Já comeu um pãozinho hoje, Lívia? Ainda não, Marcelo. Faz bem pra dieta e pro bolso também, viu? Porque com a farinha de trigo mais cara, por causa da guerra na Ucrânia, a escalada de preços também chegou a pãozinho francês. A gente ri, mas em pouco mais de um mês o aumento, gente, já ultrapassa a marca de 20%. A principal matéria-prima desta indústria de pães de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vem da Argentina. Desde o início do ano, o preço da farinha importada já subiu quase 50%. Tu não consegue mais fazer estoque mesmo porque não tem disponibilidade de farinha pra te estocar e porque o preço também já tá nas alturas, né? O motivo é a valorização do trigo no mercado internacional depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, responsáveis por um terço da produção mundial. Tudo momentâneo, a gente não sabe. A gente só tá vendo quando chega um vendedor e fala assim, olha, tem mais ou menos de 8%, 10%. Enquanto o fim do conflito é incerto, uma certeza já existe, o impacto no bolso do consumidor. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, o pãozinho sofreu reajuste de até 23% desde o começo da guerra. Nesta padaria de Porto Alegre, em janeiro, o quilo do pão custava 12 reais e 90 centavos. Em três meses, passou pra quase 15 reais. E não deve parar por aí, porque o fornecedor de farinha já anunciou um novo aumento a partir de abril. Não tem aonde eles comprarem produto. Eles estão sem estoque também. Os moinhos estão dizendo que dentro de três meses, possivelmente, poderá faltar farinha. O dinheiro que Beatriz ganha não garante mais a mesma quantidade de pãezinhos. E ela precisou reduzir a compra pela metade. Tem que ter o pão, né? Fazer o quê?